Salve, salve galera, beleza? Mais um videozão, videozão informativo pra vocês aí O SEB liberou aí galera, a data pra atualizar o rebaixado da Elite Brasil, isso mesmo tá? O SEB liberou a data hoje na segunda-feira, pra sair a atualização do rebaixado da Elite Brasil Mas William, qual a data? A data vai ser galera, dia 30 desse mês tá? Dia 30 de setembro aí, tá aprovado pro jogo atualizar, beleza? Calma aí, calma aí, dia 30 de setembro, dia 30 desse mês aí Tá previsto pro jogo atualizar, o SEB falou que no máximo aí dia 30 tá? Mas galera, vocês tem que ficar ciente tá? Ah mano, chegou dia 30, o jogo não saiu Se o SEB enviar o jogo pra Play Store dia 30, não vai liberar dia 30 mano Pra vocês lembram né, quem aí, quem, todo mundo gosta do jogo do SEB né? Quem tá ligado da atualização do rebaixado online, o SEB enviou o jogo pra Play Store Play Store e a Play Store ficou, se eu não me engano, foi dois ou foi três dias pra liberar A atualização, mano, é o seguinte, quem tem jogo na Play Store, você enviou a atualização Pra Play Store, a Play Store não é uma prova de imediato, tá ligado? Tem umas que é 24 horas pra provar, às vezes demora dia, tá ligado? Então se o SEB enviar o jogo pra Play Store dia 30, provavelmente só vai ser liberado dia 1º, Então dia 2, tá ligado? Então vem, tá marcado pro dia 30 né? Mas se o SEB enviar lá pro dia 27, dia 28, aí pode ser que lance num dia 30 certinho né rapaziada? Então bora esperar o jogo atualizar, vai ser minha mega atualização, é novo carro, é novos personagens e outras coisas que o SEB não divulgou, daqui a pouco vou sair do jogo Vou mostrar pra vocês as coisas novas pra vim pro jogo, tá vim muita coisa boa, mano, muita coisa da hora Olha aí ó, preparar o Chevetinho aqui pro Drift, seguindo com a Marcelinha, um Drift de Chevet, velho Treinar um Driftzinho aqui, ó, então galera, pode dar nota no seu caderninho aí Dia 30 tem atualização do jogo, tá? Dia 30 aí, sai pra vocês Mas provavelmente que só sai lá pro dia 2, dia 1º, tá ligado? Só pode sair dia 30 se o SEB enviar, sei lá, dia 27, dia 28, aí pode ser que sai dia 30, né? Calma aí Porque é uma raridade, o SEB enviar o jogo pra Play Store dia 30, aí no dia 30 a Play Store foi liberar o jogo pra nós jogar Se acontecer isso é top, né? Mas isso aí, mano, é quase que impossível, hein, velho Porque a Play Store é complicado, demora pra você, pra liberar o jogo, hein, velho É osso, hein? Calma aí, calma aí Quem nem entra em análise, velho, isso aí é doido Entrou em análise, ó, entrou em análise, é um ano pra sair da... Da análise, o Cê tá doido, tá igual o YouTube, né? Que nem crasham o vídeo, a gente coloca em análise Fica 2, 3 semanas pra liberar o vídeo, ó, Cê tá doido Aí, ó, Drift de cheveteira, hein? Drift com cheveteira Então, tem muita gente me perguntando sobre a data do jogo Ainda não tinha data pro jogo atualizar Aí, hoje, na segunda-feira, o SEB foi e lançou aí a data, né? Dia 30 de setembro Dia 30 desse mês, tá? Do mês 9 que nós tá aqui, ó Dia 30, eu nem sei que dia vai ser o dia 30, né? Se vai ser um dia de domingo, se vai ser um dia de segunda Depois eu vou olhar aqui no calendário E falo pra vocês que dia vai ser o dia 30, né? Olha, olha pro chevetinho, chevetinho Chevetinho tá barril, hein, velho Ô, louco Nunca mais treinei o Drift, velho Tô de treinadão, hein? Tem um mês que eu treinei o mais, hein? Só treinei que não teve aquele campeonato lá, hein? Olha aí, ó Peguei o ponto, hein? Peguei o ponto, peguei o ponto, peguei o ponto Aí, ó, peguei o ponto, vendo? Ó, ó Certinho, viu? Na rotatória Certinho na rotatória Olha aí, ó Peguei o ponto, aí já era, hein, pai Daqui um dia Vai ter um campeonato Talvez tenha um campeonato daqui Pro jogo atualizar, beleza? Campeonatozinho de Drift aí pra vocês ao vivo, hein? Aí, galera Travou, travou, tá vendo? Perdeu o ponto, já foi, hein? Cara, vou sair do jogo Vou mostrar tudo pra vocês em detalhe Um novo personagem, um novo carro É... Outras coisas novas pra mim no jogo também Nossa maioria Aí, três carros novos, tá? Quais são os carros, William? Um AS10 2017 Um Santana ano 2000 E o Corolão da Polícia, hein? E são quatro personagens novos Dois personagens policial Mais dois personagens normal, tá? Olha aí, ó Ó, o chevetão, o chevetão Chevetão de fuga, hein? Esse chevetão é diferente, hein, velho? Drift na rua? Sem bater, velho Ô, louco Mandou banano, hein? Mandou mandando Mandou mandando medo, hein? Ô, louco Deixa o likeão no vídeo aí pra ajudar nós Se for novo no canal também Se inscreva que saiu aí A tão sonhada data pro jogo atualizar, hein, velho? Opa Tá longe pro dia 30 ainda, né? Bora esperar Como eu falei no início do vídeo, né? Pode ser que demore mais ainda, tá? Pro jogo atualizar Se o jogo sabe enviar o jogo pra Play Store dia 30 Só vai liberar dia 1º Então dia 2, firmeza Por até demorar mais Se ele envia antes do dia 30 Aí sim, pode liberar dia 30, né? Tipo, ele enviou o jogo pra Play Store dia 27 Pode liberar dia 30, né? Porque a Play Store demora pra Aprovar a atualização Ou então pode ser que não demore, né, velho? Vou sair do jogo Vou mostrar pra vocês as fotos aqui dos carros novos Novo personagem e tudo mais, tá? Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Rapaziada, uma novidade que vai vir A Saveiro tá mais moderada Deram a modificada na Saveiro A Saveiro tá diferenciada Não sei se vai acontecer isso com todos os carros Creio eu que não Tá só em alguns carros Aí, ó Nova Saveiro que vai vir pro jogo, hein? Tem aqui a nova personagem, tá? A Patricinha, dá uma liga aí, ó Personagem, Patricinha Vai estar disponível também Nessa atualização dia 30, tá? Olha aí, ó Olha aí, a Praticinha, né? A Praticinha, a Praticinha, né? A Patricinha Tem aqui o novo personagem também, tá? É dois personagens masculinos E dois personagens femininos, tá? É um personagem masculino policial E um personagem feminino policial Aí, ó Esse E esse, tá? É novo, ó Aqui, ó Aqui é o novo carro, tá? É S10 2017 4x4, hein? Tô ansioso pra essa S10 chegar, hein, cara? Cê tá doido Aí, ó S10 era a chave, né? Aqui era de frente, ó Olha aí que lindo, hein? Olha a roda, velho Olha a rodona da S10, hein? S10 é bonita demais, velho Cê tá doido Tava faltando no jogo a S10 Tem aqui o personagem policial, né? Barriga de orelhão Olha aí, ó Personagem policial, mano Mas ele trabalha na oficina Olha as unhas do moleque aí, ó Vai limpar essas unhas, rapaz Porque a viatura quebrou, não foi? Foi limpar o carburador da viatura antiga Aí melou as unhas todas Olha aqui, ó Olha ele aí, ó Cê tá doido Aqui é o Santana 2000, tá? Um novo carro também Santanazão 2000, aí, ó Olha o Santana 2000 Chama o Santana 2000, hein? Daqui um dia aí Chega pra vocês, hein? Aqui é S10 de novo, né? Aqui é a personagem policial, né? Ouvido sujo, né? Aí, ó Olha a cara de marrente, hein? Vai ser cada fuga de poste nela, hein? Golzinho turbo De parati, de fusca, né? Aí, ó Tá até com cacetete do lado ali, ó Ô, louco Essa aí vai chegar no heavy pra tirar onda, né? Vai chegar pra tirar onda Essas são as coisas novas que vão vir pro jogo, tá? As coisas que o SEB divulgou, tá? Tem mais coisas pra vir também Que o SEB não divulgou Olha aí, ó Personagem Carro Carro Personagem também policial, né? Olha as coisas novas vêm pro jogo Só coisa pancada, hein? Alguns carros vão tá reformulados, né? Com novas visual diferentes, né? Se você tá doido Só atualização diferenciada, hein? Aguenta o coração aí Vamos ver se vai sair dia 30 mesmo pra nós Tomara que saia dia 30, né? Se não sair dia 30 Sai dia 2, dia 1 E vai ter também, galera Esse Corolão aqui, tá? Esse Corolão já tem no carro Rebaixado online Agora vai vir aqui pra versão Rebaixado ali de Brasil, tá? É o Corolão da Polícia, ó Vai vir aqui pro jogo também Não ligue no Corolão, ó Passei três carros novos, tá? É a skin do Corolla da Polícia do Rio de Janeiro O Santana 2000 E a S10 2017, hein? Bora voltar lá pro jogo Aí daqui a pouco eu tô de volta, hein? É, galera Essas aí é a novidade, tá? Vai vir pro jogo Tem coisa a domingar vim pro jogo, tá? Que o Céber não divulgou Não sei se ele vai divulgar Ou só vai deixar pra nós descobrir Que no jogo atualizar Vai vir coisa nova, tá? Vai vir coisa nova aí Que ele não divulgou pra ninguém Firmeza Então, bora ver O que vai ser Essas coisas novas Que vai vir aí, velho Tomara seja Novas cartas de som, né? Que ele falou Que iria colocar Novas cartas de som Na oficina também Tomara seja Novo modelo de som, né, velho? Ele já tinha falado Antes aí já Que ia ter também Novo modelo de som Talvez seja isso, né? Agora não sei o que vai ser Essa novidade Que ele falou Que vai ter Que ninguém sabe, cara Você tá doido Então se ousasse Pra saber o que é, hein? Oxe, é um corolão Tá com a roda no Ero 3, hein? E aí, deixa essa roda ou não? Deixa eu deixar essa roda aqui, né? Deixa eu ver Se eu crescer Só tomando essa roda aqui, ó Agora não sei Que esse corolão Tá assim, clamufado Tá aí Tá clamufado, né? Corolão clamufado E aí, vai ficar topo Esse corolão assim, ó? Não, tá, não curti ele assim, não, hein? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu tirar esse clamufamento aqui, ó Olha aí o corolão, hein? Se ele fosse com os bancos creme, cara Seria louco demais, hein, velho? Dá uma rebaixadinha nele Pra diferenciar Então, galera É só aumentar os corações Que o jogo tá previsto Pra sair pra todo mundo De atualização Dia 30 A firmeza vai sair pra todos vocês Firmeza dia 30, aí O SEB lança pra todos nós aí Firmeza Como eu falei no início do vídeo Pode ser que demore, tá? Demore mais do que Sei lá Dois dias, três Ah, chegou dia 30 Eu não lançou o jogo Não fica estressado não, tá? Você tá ligado, né? A Play Store demora Pra provar o jogo Olha aí o corolão, ó E esse foi o videozão Um videozão informativo Pra vocês aí Se o SEB postar mais informação Do jogo, tá? Antes do jogo atualizar Eu lanço um videozão pra vocês Pra tentar deixar vocês O máximo de informado, né, velho? Tá aparecendo o vídeo na tela É só você clicar no vídeo desse E continuar Assistindo o vídeo no canal Mais diferenciado do YouTube Todos os dias Três vídeos pra vocês Vídeo meio-dia Vídeo 4 e meia-tarde E vídeo 7 Hora da noite Firmeza? Falou, valeu Fui Marcha na boneca Acabou